Lá em Rio das Ostras, dois corpos foram encontrados ontem, boiando em duas praias da cidade. A Adriana, de 30 anos, foi localizada próxima à Praça da Baleia e o filho dela, Pedro Henrique, de apenas 11 meses de idade, a 2 quilômetros de distância, no pier da Costa Azul. Que tragédia, uma situação muito triste, a gente acompanha agora. A Adriana da Silva, de 30 anos, e o filho, Pedro Henrique Gonçalves, de apenas 11 meses, foram encontrados boiando em duas praias de Rio das Ostras. O corpo da criança foi encontrado nos arredores do pier da Costa Azul e o da mãe, a 2 quilômetros do filho, próximo à Praça da Baleia. A bolsa do bebê foi achada nas pedras e continha uma garrafa de água vazia, alimentos e as sandálias do menino. Uma campanha na internet já estava sendo realizada para localizar a família que estava desaparecida. Segundo informações da polícia, Adriana foi vista pela última vez na companhia de Pedro Henrique e da mãe na segunda-feira em uma igreja de Unamar. Testemunhas disseram que ela apresentava problemas psicológicos, já enfrentava um quadro de depressão há 4 anos e tomava remédios controlados. A principal linha é de suicídio, porém, nenhuma outra linha de investigação vai ser descartada. Também existe a hipótese de ter ocorrido um acidente ou até mesmo um ato violento externo, uma outra pessoa ter provocado. Os corpos foram encontrados por banhistas, resgatados no início da tarde de ontem pelo corpo de bombeiros e encaminhados para o IML de Macaé. O caso ainda está sendo investigado. As diligências estão sendo feitas, a polícia está fazendo o seu trabalho e aí realmente é só o tempo com a investigação em curso para a gente descobrir o que aconteceu. Tem que ser investigado para saber a real causa dessas mortes. Tanto pode ter sido um acidente, como também pode ter acontecido um crime bárbaro.